Então eu decidi que assim que eu tivesse uma oportunidade de ir embora daquele lugar Eu iria sem pensar duas vezes Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jesse e sejam bem-vindos a mais um vídeo E gente, o tema do vídeo de hoje é um pouco polêmico Que eu decidi contar pra vocês, dividir com vocês O porquê que eu saí de casa com 15 anos de idade, né gente? Então, se vocês gostam de vídeo assim, onde eu trago coisas da minha vida, experiências da minha vida, né? Já deixa aquele dedo no like, porque migli que é migli Deixa o dedo no like antes mesmo de começar o vídeo Também, se você é novo ou nova, aproveita, se inscreve aqui no canal Que é de graça e não custa nada E então vamos pra história, porque gente, é uma história Eu sei que vocês têm muita curiosidade Porque eu até nunca contei pra vocês muito aqui no canal A minha história antes do YouTube, né? Vocês me conhecem agora nesse pós-YouTube Que aconteceu na minha vida após o YouTube Mas eu nunca falo o antes Porque até que tem coisas que eu não acho tão confortáveis de contar, né? E às vezes a gente tem algumas mágoas na vida A gente não conta tudo de cara Mas então, vamos começar Porque o vídeo de hoje tá babado Bom, gente, como vocês puderam ver Eu saí de casa com 15 anos de idade, tá? E eu vou falar que o motivo que eu saí de casa foram variados, né, gente? Eu não fui expulsa de casa pela minha mãe Como muitos podem estar pensando pelo título do vídeo, né? Porque vocês imaginam, uma transexual que é tirada de casa Na verdade, que sai de casa tão cedo Deve ter sido expulsa pelo pai ou pela mãe E na verdade isso não aconteceu comigo não, tá, gente? Eu saí de casa, os motivos foram Eu lembro que quando eu era adolescente Quando eu tinha 15 anos, né? A minha mãe trabalhava bastante, assim, ó Ela trabalhava fora, sempre fazendo as coisas dela Sendo... ou ela era, tipo, governanta, assim Meio que ela era empregada, né? Fazia limpeza, cuidava dos afazeres de casa Ou ela era cozinheira Ela tava sempre inventando alguma coisa E morava nessa época eu, a minha mãe Com 15 anos ainda Às vezes o meu ex-padrasto aparecia Não era sempre que ele tava lá Ele já estava quase que 100% off da nossa vida E na época também morava a minha irmã, né? Uma irmã minha no terreno E o marido dela e a filha, né? Só que nessa época, gente Aconteceu muita coisa junta Assim, sabe? Foi uma época onde os tios Os meus tios por parte de mãe Tavam brigando judicialmente lá, né? Pra conseguir o terreno onde a gente morava Eu lembro que eles, na época, né? Tiraram a minha irmã do terreno, né? Foi super complicado Porém, hoje todo mundo se dá bem, tá, gente? Inclusive a minha irmã voltou a morar nesse terreno Com a minha mãe E assim, eu lembro que tava acontecendo muita coisa E a minha mãe sempre dizia pra mim assim Nossa, Jéssica Tu nunca tá satisfeita com nada Porque a minha mãe, gente Sempre foi daquelas pessoas Que qualquer coisa que davam pra ela Ela tava feliz E se dessem mais pra ela Ela dividia, sabe? Ela não ficava pra ela Ou seja, toda vez que a minha mãe Tinha um pouquinho mais de alguma coisa em casa Ela acabava convidando todo mundo E é aquela situação, né, gente? A minha mãe era muito desse tipo De não ter muitos sonhos grandes Ela nunca quis ter muito, né? E eu já fui uma criança Que eu sempre tive grandes sonhos, gente Eu sempre tive sonhos, assim, muito grandes Eu sempre me imaginava Criancinha, gente Olha como a gente é inocente Eu imaginava quando eu tivesse a maioridade Eu ia trabalhar na Disney Eu imaginava que eu ia trabalhar na televisão Eu sempre tive esses sonhos bem grandes, né? E eu lembro que eu tinha muito atrito Mas muito atrito mesmo com o meu padrasto, gente Porque o meu padrasto era uma pessoa Que tinha problemas Eu não vou abrir todos os problemas que o meu padrasto tinha Porque a minha mãe, ela realmente não gosta Que eu conte muito disso Porque ela também se magoou muito no passado Com o meu padrasto Mas, assim, por conta do meu padrasto Eu não tinha uma boa relação com a minha mãe, tá, gente? Porque o meu padrasto era uma pessoa muito difícil Ele não gostava de mim abertamente falando E, assim, gente Era atrito sempre, sempre, sempre lá em casa Era, tipo, um ponto de guerra E, na época, minha mãe ficava muito do lado do meu padrasto, gente Ela era muito cega por aquele homem, sabe? Eu não sei o que ele fez pra ela, sabe? Que ela era, assim, cega, cega por ele E isso me magoava muito Porque eu queria poder conversar mais com ela E, por conta dele ser contra mim Acabava que a gente não tinha essa comunicação Como a gente veio ter hoje, sabe? Eu lembro que quando ela saía pra trabalhar Ele ficava me humilhando, sabe? Todas as oportunidades que ele tinha pra falar coisas ruins pra mim Ele falava Tanto que eu comecei a odiar ele, né? E eu comecei a não gostar dele E ele não gostar de mim Depois que eu descobri algumas coisas que ele fez, né? Que ele não gostou que eu tivesse descoberto Eu descobri umas coisas E eu expus essas coisas Porque eu não sou de ficar quieta, né? Brasil E eu expus ele E eu lembro que a minha mãe ficou contra mim Por ter falado, sabe? Ela já sabia E ela ficou muito chateada por eu ter, tipo, sabe? Exposto ele E eu lembro que ele, toda vez que ela saía Inclusive, numa das vezes que ela saiu pra trabalhar Eu lembro que ele fazia pra ele Eu lembro, tipo, desde os meus 11 anos Ela saia pra trabalhar E como ele era pedreiro, né, gente? Às vezes não tinha trabalho Às vezes tinha trabalho Às vezes não tinha trabalho E quando ele não tinha trabalho Ele ficava em casa comigo E eu lembro que ele fazia comida só pra ele Em uma única panelinha Ele fazia comida só pra ele Uma única porção E se sobrasse um pouquinho a mais Ele comia tudo E não dividia comigo Ele não cozinhava pra mim Ele não... Ele fazia questão, sabe, gente? De fazer só pra ele mesmo E eu lembro que isso me deixava muito triste Porque eu não entendia Por que ele tinha tanto ódio de mim, né? Porque mesmo antes de eu ter descoberto Ele tinha implicância comigo E numa dessas vezes Aconteceu que ele tava me xingando E eu tava respondendo pra ele Porque eu nunca fui de deitar o cabelo pro cara, né? Ele era escroto E eu era lá e respondia a ele E eu lembro que ele tava discutindo comigo muito, sabe? E ele falava coisas pra mim como Você nunca vai ser nada Essa casa não é sua Essa casa é minha Sendo que a casa era do meu avô, né? Ele me humilhava Dizer que eu não tinha nada Que eu não tinha ninguém Que o meu pai não gostava de mim Ele falava essas coisas, assim, de graça, sabe? Ele gostava mesmo de me humilhar E eu chamava ele das coisas que ele era mesmo Porque ele era um sem vergonha Vários problemas com bebida, né? E... Que eu não preciso nem comentar aqui Porque se um dia eu for comentar, gente Vai ser um vídeo muito pesado, sabe? Então, aconteceu que por conta desse padrasto, né? E disso tudo Eu e minha mãe, a gente teve uma desconexão de amizade, assim Digamos, de passagem E eu lembro que ele me xingava, me xingava E num dia ele me xingou muito mais, assim Ele começou a me humilhar mesmo Dizendo que eu era burra Que eu nunca ia crescer Que eu sempre ia ser pobre Coisas desse gênero Como se ser pobre fosse uma característica Que não tivesse como mudar, né? Como se fosse um defeito Que a pessoa não tem como sair daquilo Ele me criticava, me xingou, me xingou E eu lembro que a minha mãe chegou no trabalho nesse dia Ela chegou bem quietinha pro canto do terreno E ela ouviu ele falando Porque ela não acreditava, gente Que ele falava essas coisas pra mim Quando ela não tava E eu lembro que foi a partir daí Que eles meio que se separaram, sabe? Só que eu sentia que na minha cidade Era um lugar onde não tinha como crescer, gente A Alvorada é um lugar onde tem muita coisa boa Hoje em dia Mas na minha época Era um lugar onde dificilmente você cresceria pra algum lado, sabe? Não tinha quase nada dentro da Alvorada Hoje em dia até tem Mas na época não tinha, não Eu sofria muito preconceito Porque eu era um menino, né? Visualmente um menino super afeminado E as pessoas falavam de mim, sabe? Na vila onde eu morava Todo mundo falava Eu era motivo de fofoca Como eu já contei pra vocês Tinha ruas que eu não podia passar Porque os meninos podiam me bater, né, gente? Então eu decidi que assim que eu tivesse uma oportunidade De ir embora daquele lugar Eu iria sem pensar duas vezes E foi assim que eu saí, gente Eu conheci um rapaz na época Ele tinha 18 anos Eu tinha 15, né? E eu lembro que a gente se gostou E ele morava numa kitnet sozinho já, sabe? E aí, gente Sim, eu vi uma oportunidade De já que a gente se gostava E tava namorando De ir embora com ele Daquele lugar Que na época Tanto me fazia mal, sabe? Porque meu pai Ele sempre me rejeitou A minha mãe Ela ainda tinha muito carinho e amor Por esse homem Que sempre me fazia mal, né? Querendo ou não Ele sempre me fez muito mal, gente E ela nunca Até hoje Ela não acredita muito em mim, não, tá? Vou falar que Até hoje Quando eu falo alguma coisa desse padrasto Ela fica chateada Ela diz que não é pra me falar Porque eu sempre tô insistindo Em falar sobre isso Mesmo eles não estando mais juntos Porque ela não aceita muito bem Que ele realmente foi muito mal pra mim E aí eu decidi ir embora, gente Eu comecei a convencer o rapaz A gente se juntar Morar sozinho Só que porém Eu tinha 15 anos E a minha família Era super apegada em mim, né? Minhas irmãs e tudo E eu era também super apegada Só que eu não queria saber não, sabe? Eu queria almejar novos caminhos Eu queria ir embora E eu sei que eu convenci esse boy, gente De sair comigo Me convenci ele de alugar um apartamento mais próximo Da onde a minha família morava, né? E a gente foi embora, gente Fui morar com ele Porém Quando a gente decide que vai embora A gente acha que vai ser tudo as mil maravilhas Que vai dar tudo certo, né? Porém eu não trabalhava, né, gente? Quando você não trabalha Só trabalha um O que que acontece? Você vai passar necessidade Se o cara não for muito rico Se a mulher não for muito rica Vão passar necessidade E eu passei todos os tipos de perrengue Que vocês podem imaginar, assim, sabe, gente? Eu e ele Chegamos até a passar, assim Uma espécie de fome Porque ele ia Coitado, gente Ele não tinha dinheiro mais De tanto gasto Que a gente tava tendo Entendo esse apartamento Ele não tinha dinheiro pra almoço No trabalho dele Ele era o único que não almoçava De noite a gente dividia o miojo pra comer Foi uma época Bem, bem hardcore Porém, gente Isso tudo Não me fez voltar Minha mãe sempre achou Que eu ia voltar a morar com ela Se eu passasse um pouco de dificuldade E isso nunca veio acontecer Tanto, gente Que a minha mãe sempre falou Nossa, eu jurava Que depois que tu fosse embora Tu ia voltar Pedindo pra voltar Na primeira, segunda semana Não sei o que E tu nunca voltou E foi assim, gente Eu decidi Que eu não queria aceitar Continuar naquela vida, sabe? Porque teve coisas que me magoaram E eu decidi que eu queria voar mais longe, né? E tive a oportunidade de conhecer uma pessoa Que me ajudou muito Que foi o meu ex-namorado, né? Inclusive, eu quero contar pra vocês ainda A história de como que eu fui parar em Portugal Como que eu fiz pra morar em Portugal Como é que foi essa história, né? Mas a gente acabou decidindo morar junto Durou muitos anos esse relacionamento Durou nove anos esse relacionamento, gente Nove anos E assim, gente Tenho que dizer pra vocês Não me levem assim Como exemplo Porque eu saí com 15 anos Porém Se você tá vivendo numa situação Onde você tá sofrendo Eu aconselho que você saia Hoje eu e minha mãe A gente se dá super bem A gente nunca chegou a brigar A brigar, a brigar, sabe? Porque ela acabou percebendo Que esse cara não era bom pra ela também E acabou deixando dele Porém, né, gente As coisas da vida Mago e eu querer voar mais alto Me fizeram querer sair da casa da minha mãe E foi essa a história De como eu saí, né, de lá Eu sei que foi uma história Meio assim por cima Mas é que, gente Se eu contar a história Tintim por tintim Eu sei que vai ter muita gente magoada Que pessoas que eu conheço Vão ficar magoadas, né? E não é isso que eu desejo Com esse vídeo Não quero magoar ninguém Vocês já conhecem a minha mãe Ela é maravilhosa Ela super me aceita Ela nunca me botou pra fora de casa E é isso, tá bom, gente? Obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo de hoje Se você assistiu o vídeo até aqui Bota aqui, ó Hashtag Viagem Porque eu saí da minha cidade E fui viver novos horizontes, tá? Meninas Agora sim Grande beijo E até o próximo vídeo, gente Tchau É, produção E tu foi sair de casa com o quê? 27 pra 28 anos Tu não tem vergonha de assitar a cara?